Um artista que vai muito bem na Angola, ele vai ter espaço pra fazer um show aqui em Portugal. Você vê que no Brasil já não. Artistas muito grandes aqui, se for no Brasil, não vai fazer show. Eu acho que é só pelo facto de serem um público além de serem reservados, são bem mais consumistas. É do tipo eles consomem aquilo que é deles, consomem demais. O que vem de fora eles abraçam, obviamente, mas é aquela cena de vamos crescer ou vamos fazer crescer o nosso povo, vamos nos unir que é pra crescermos todos juntos e quem tiver de vir lá de fora também é bem-vindo, mas eu sinto que é um pouco ainda essa limitação de dar prioridade aos brasileiros mesmo e depois aos que vêm de fora. Isso que é também por não terem tanta abertura. É, eu acho isso. Eu acho que é mais uma questão da abertura propriamente. Não há muito essa procura eu particularmente ainda não tive, por exemplo um convite pra ir atuar no Brasil. Também nos focamos às vezes no que é nosso, tipo vamos fazer uma quizomba, vamos fazer sei lá o quê, mas nunca pensamos, se calhar é uma quizomba com um tiaguinho que faz pagode, se calhar resulta. Então vamos tentar já começar a criar essa ponte pra chegar eu vou chegar lá, eu sei, já falei com ele vamos fazer uma música com a Ludmilla. Ah é? Com essa Ludmilla ainda não? Fala galera, tá começando mais um Bulldog Show, nossa temporada aqui diretamente de Portugal e hoje temos uma cantora que nos últimos anos vem num crescimento muito grande aqui, né? Portugal, toda a região aqui da onde estamos que é ela, Chelsea de Norat. Acertei? Ou não? Focou muito longe? Olha que eu tô treinando aqui, gente eu falei várias vezes, não é? Não foi fácil assim não. Acertei? Obrigado, Chelsea, tá aqui com a gente trocando essa ideia. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui. Fala galera, e você que tá afim de comer carne de primeira qualidade embalado a vácuo peça já o melhor kit de churrasco do Rio de Janeiro Kit King churrasco é qualidade e praticidade para você e você já sabe, né? A linha com vários cortes práticos pro dia a dia e a linha de salgados Kit King é só pedir sem sair de casa em kitking.com.br Chelsea, vamos começar aí pelo começo como que foi, né? Como assim, cresceu na família com músicos já, assim músicas que estavam na veia da sua família e a partir de quatro anos você já começou, assim a demonstrar essa paixão pela música como é que a música entrou em você e quando que você falou é isso que eu quero? Olha, eu comecei tá como disse, até os quatro mas porque o meu avô amava cantar então só naquela de ouvir toda hora já ficava ah, eu quero fazer isso também então eu reproduzi aquilo que eu via sempre chegou uma altura em que as minhas tias só ouviam Whitney Houston Shakira então eu ficava também em casa a imitar e tudo mais então a minha família já notava que tinha aí um bichinho só que eu é que precisava desenvolver então aos doze não, na verdade aos nove eu escrevi a minha primeira música e mostrei assim aos meus coleguinhas na altura na escola e gostaram eu disse ah, então se calhar posso tentar aos doze gravei uma primeira música amadora demais porque foi na altura em que o SoundCloud permitia gravações mesmo Girlfriend não, não, não não foi essa Girlfriend foi a música que eu escrevi aos nove agora aos doze eu escrevi uma acho que como é que era sei lá já não me lembro bem o título já não me lembro bem agora mas gravei na plataforma mesmo do SoundCloud porque dava então pus o beat a tocar na coluna pus aqui o telemóvel gravei e naquela altura teve uma repercussãozinha boa mas na escola só que a música era péssima era mesmo podre eu detestava aquilo só que depois aos quinze lá fui eu sempre a bater porta porque sempre fui assim aos quinze entrei em contato com um cantor angolano que é o Choboli lá ele me chamou para ir ao estúdio dele e tudo mais gravamos uma música que é Minha Bala mas só lançamos em dois mil e dezesseis e aí depois de lá para cá só continuei fiz parte de um grupo de amigos a Bionic depois em dois mil e dezoito acho que em dois mil e dezoito ou dezenove assinei o meu primeiro contrato profissional mesmo com a Chasing Dreams e estou aqui até hoje Chasing Dreams é um escritório? é uma gravadora? é o que? desculpa é uma uma gravadora é uma produtora musical mas agora eu faço parte da Banga Boys já estou na Banga Boys desde dois mil e vinte que também é um escritório é e gravadora hoje você sobe como é que sobe aqui? você sobe direto pela One no caso? sim, sim estou com a OneRPM lá no Brasil a gente também a gente a rádio a gente sobe muito lá pela One é um trabalho bem legal acho que acho que mudou muito esse mercado uns anos atrás você ficava muito refém das grandes majors e agora também os artistas já estão bem mais independentes por exemplo nós muito antes de estarmos com a One nós já fazíamos isso subíamos as nossas próprias coisas e tudo mais acho que já não sinto que os artistas já não dependem de todo dessas grandes distribuidoras há sim uma vantagem que é a dimensão em si que eles te fazem alcançar mas já não é uma dependência propriamente mas também você tem que estar ali no foco deles se não você acaba virando mais um eu brinco que a major as vezes a gente faz conta mas tantos por cento do fonograma ou tantos disso tantos daquilo eu falo cara se for fazer a conta na ponta do lápis não vale a pena o que vale é quando realmente toda a musculatura da major trabalha pra não nosso projeto aqui é a Chelsea então é 20 cabeças 30 cabeças lá pensando na Chelsea então assim realmente quando você bota a musculatura musculatura aí é de independência aí eles fazem acontecer aí o dinheiro vem depois mas assim quando bota essa musculatura aí eu brinco que é quando vale muito a pena aí eles tem uma máquina que na hora que você entra lá e fala é a prioridade aqui da companhia esse ano aí é pra não ir eu brinco que só não vai ser independente da religião mas se papai do céu não quiser mesmo assim papai do céu tem que falar não vai esse daí esse daí vai ser engenheiro vai ser médico mas artista esse não vai ser porque meu irmão na hora que a máquina funciona é muito bom é e aí você sempre teve como base o estilo R&B o soul sim como é que sempre foi isso você já flertou com outros ritmos como como é que foi você falar não é isso que eu gosto é isso que eu quero esse é o tipo de artista que eu quero ser que eu comecei no R&B por causa das referências que eu tive na infância ouvia muito a Whitney Houston ouvia muito a Beyonce Drake cantores que faziam o mesmo R&B a Lia então principalmente até o meu estilo é muito por causa da referência que eu tive do estilo da Lia a Lia desculpa a Lia já morreu também mas foi uma cantora americana da R&B ela foi lançada pelo R. Kelly então ela tinha emoções fantásticas eu conhecia o trabalho dela já crescidinha acho que devia ter uns 12 por aí e uma tia minha mostrou porque era a cantora favorita dela ela disse olha ouvi isso tens de ouvir e foi mas sim como eu estava a falar fiz tem o R&B como base mas eu faço de tudo um pouco mas sempre pondo o R&B dentro daquilo que eu vou fazer se eu for se eu for fazer agora um um dance hall eu ponho cenas mais melódicas porque isso já te faz lembrar isso é R&B o afrobeat que eu faço agora tem muito essa pegada mais melódica essa cena assim mais cantada mesmo por causa do R&B então eu deixo sempre patente que essa é a minha base mas eu fui descobrir o R&B na época novinho tenho um pouquinho mais velho que você foi a época que explodiu 50 Cent que explodiu To Pack que era aquela coisa muito eu lembro que na escola lá no Brasil meus amigos eu não gostava muito eu gostava das outras coisas aí até que eu comecei a pesquisar eu falei cara isso eu gosto isso eu não gosto o que é isso aí eu fui descobrir que lá até você chegava lá fora nas grandes lojas de CD na época nas Virgin você tinha lá o Rap que era eu não perdoe a técnica não sei exatamente quais os termos adequados mas assim o Rap era aquela coisa muito na minha visão muito muito falada muito sem música assim era muito quase um poema aí você vai pro Hip Hop era uma coisa linda e você via pro R&B que foi o que eu descobri que era o que eu gostava né que aí tinha Nelly que já era aquela coisa mais dançante aquela coisa eu falei cara é isso que eu gosto aquela coisa muito não me pega muito não a mim também não mas eu acho que o que me pega muito no Rap ou no Hip Hop são as mensagens eles trazem sempre letras assim bem subjetivas tu consegues viajar literalmente naquilo que eles estão a cantar e isso eu comecei a aplicar também na minha arte porque eu faço R&B mas eu comecei a escrever poemas as minhas músicas eram poemas e eu tentei transformar numa música e funcionou e daí foi então sempre que eu vou escrever eu tento sempre trazer essa coisa mais subjetiva que já é algo que vem um bocadinho mais também do do Rap é eu tava tô até abrindo aqui não mexendo o celular não tem uma tem uma música né eu escutei bastante coisa sua gostei de muita coisa tem uma que tem a letra que é até bem forte eu acho que é Nittima ou não ah Nittima 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 não é que tem que é mãe que você fala acho que tem já essa pegada um pouco só falando de ter uma letra e foi dentro do Manuel ah é você vê de vez em quando ele acerta cara você vê de vez em quando ele acerta poucas vezes poucas vezes mas eu tô não concordando com você Tia tô brincando tá é a gente só brinca o que a gente gosta mas você vê assim tem eu gostei bem que tem essa tem essa pegada né essa coisa mais comercial então foi algo que acabou que escutei bastante e nessa eu percebi que tem uma mensagem mas eu assim é porque o meu gosto é tão eu gosto tanto de uma coisa assim que as outras infelizmente eu gosto pessoal não consigo nem escutar toda pra ver a mensagem na hora que dá um minuto eu já tô cansado eu falo ai não preciso tem que ter um tem que tem que mexer o corpinho esse negócio muito reto muito duro eu gosto de um negócio aquele que você bota o copinho aqui da como diz o Mohamed nosso Mohamed que está longe do Brasil mas não podemos deixá-lo de falar dele aqui tem que ter o copinho de vodka na mão e aqueles dois palados pra cá tem que se não fizer o corpinho desse mexer ai já já não me pega e assim você também já participou de um grupo Bionic é isso mesmo a produção me lascou foi um grupo na verdade foi um grupo de amigos eu já conheci acho que dois dos membros já não me engano se não me engano e surgiu muito aleatoriamente eu queria muito fazer música queria continuar a fazer música mas queria também estar com pessoas que fossem jovens com a mente fresca a criatividade assim no auge eu queria muito estar no meio de jovens pra aprender também com eles lá surgiu o convite pra eu fazer parte na altura quem fez até foi o o Degas que era um amigo meu é um amigo meu e lá fiquei fiquei acho que até 2018 por aí mas eu lancei muito pouco porque eu procurei amadurcer também um bocadinho mais a minha arte eu sou muito perfeccionista às vezes então de 2016 a 2018 eu devo ter lançado umas 5 músicas ou 3 músicas não 3 não 4 ou 5 músicas mas a maior parte delas eram com os outros membros do grupo não era uma solo acho que eu lancei uma única música solo então assim foi tão assim essa sua realmente carreira solo vem acontecendo bem né porque foi desde 2018 pra cá sim nas calas mas bem é sempre no tempo de Deus é com certeza mas acho que esse perfeccionismo é o que acho que acho que é o que faz ter o sucesso lá na frente acho que é um dos maiores artistas são muitas coisas eu brinco que são um conjunto de coisas mas é o que eu falei há pouco né se não tiver seja a religião de cada um papai do céu cada um tem tua religião né mas energia se não tiver no final o dedinho dele falar é a hora não tem jeito mas tirando esse pra mim que é o principal fator a questão é música é música é música tem assessoria tem isso tem aquilo mas se não acertar a música pode gastar o que for pode ter assessoria pode estar na capa de todos os programas de tv vai ter ali um negócio mas parou de comprar espaço na mídia parou de comprar número o negócio vai vai ladeira abaixo por exemplo antes do boom eu já tinha músicas boas eu já considerava algumas músicas minhas boas com potencial para viralizarem mas a música que teve boom foi uma música com mais sete né com mais sete pessoas foi um na verdade foi um versos e poesias que é como se fosse uma poesia acústica lá do Brasil tinha mais sete pessoas eu detestei a minha parte e foi dormi no dia seguinte acordei postaram um vídeo o Spiegel postou um vídeo que é o dono do projeto postou um vídeo e viralizou disse pá então e acaba que também ajuda a andar as outras músicas que eram boas sim sim porque as pessoas começaram a procurar mais trabalhos meus é o que eu falo você tem que sempre estar fazendo um conteúdo bom porque assim por mais que mais na frente seja o que estore se você já tiver uma estrada maneira ali ele vai entrar e fala pô quem que é você entra lá não tem muita coisa agora pô caraca que legal essa cantora tem conteúdo bom e aí você já fica preso ali né agora já já começa e assim quando quando que você como é que você vê é essa relação né da gente estar cantando em português né tem suas limitações né eu falo isso que é no Brasil também é mal ou bem no Brasil a gente ainda tem uma sorte né de ser um país né com 200 milhões de habitantes então a gente pode ficar lá meu irmão 30 anos fazendo show 200 por ano que não vai faltar lugar pra gente tá chegando e fazendo show como é que você vê isso assim você vê que realmente tem que fazer uma música pré-Europa você tem que fazer uma música né da maneira assim mais mundial né que atravesse mais fronteiras você não pode fazer uma música às vezes só focada pro público de Portugal né você é um país já com 10 milhões de habitantes assim 11 né como é que como é que você pensa assim na sua carreira quando você imagina né pô onde eu quero chegar né qual seria o mundo perfeito né se eu pudesse desenhar e tudo acontecer daqui pra frente do jeito que eu quero bem na verdade é o que eu costumo dizer música na verdade é mais sentimento do que propriamente a letra em si se formos a ver na prática né é mais sentimento porque eu me lembro que eu via músicas do Drake com uns 8 anos 9 anos por aí não entendia absolutamente nada mas eu já entendia que era uma música ou de muita dor ou muito alegre só pelo sentimento que ele depositava na música mas eu sinto uma necessidade sim de cantar às vezes em outros idiomas porque isso vai também muito de acordo aos objetivos de cada artista eu não digo que ah tem que cantar só em português porque senão não vai chegar por exemplo nos Estados Unidos só cantando em português não depende muito do objetivo de cada artista e o meu objetivo é literalmente chegar nesse sítio ganhar um Grammy imagina um dia conseguir estar lá e dizer não eu vim aqui por isso mas eu vim daquele lugar e lá e de onde eu venho o idioma é esse a cultura é essa porque o que eu faço sempre é pra elevar a cultura africana e só pra tu veja muitos países de África também com a língua inglesa então eu continuo a representar a África mesmo mudando se calhar ou variando às vezes o idioma e atenção que sempre foi a minha a minha vibe né misturar o inglês e o português porque eu eu não sei porque eu gosto tanto desse idioma mas eu gosto bem de inglês se calhar também por ter crescido no meio onde os meus irmãos falavam o meu pai falava então eu apreciava isso e achava muito sexy também então eu disse eu vou misturar inglês e português e vai ser a minha marca então é dessa forma sempre que eu vou ainda que eu cante uma música 95% em inglês vai ter sempre um toque em português ou o coro vai ser em português ou uma só um único verso em português alguma coisa que me identifique também bacana você vê assim hoje né até você falou do Grammy você falou de uma pessoa perfeccionista você vê hoje a Anitta que é um exemplo desse no Brasil um artista super perfeccionista é uma artista que bota acho que já teve música dela de ser inglês espanhol e português acho que ela já fez várias tem inglês tem português e é artista que agora recentemente independentemente do idioma ela leva o que? o funk que é a raiz dela por isso que quando eu faço afro-bito 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 por exemplo eu podia ter feito um semba que é algo de Angola provavelmente podia ter feito um semba quizomba eu faço afro-bito por ser algo mais geral é abrangente afro-bito não é só da Nigéria ou só do Gana é geral é da África então eu tento mostrar que é daí onde eu venho levo o afro-bito mas com em idiomas agora é engraçado o português é muito mais fácil até de se entender do que do português de Portugal mesmo pra gente brasileiro agora outro dia até o Manuel botou pra eu escutar uma música cantando inglês falei Manuel acho que eu tenho que entrar na escolinha de inglês de novo porque eu não conseguia inglês nigeriano falei acho que eu tenho que aprender inglês porque eu não conseguia entender uma palavra eu não peguei nada eu botei aqui no ouvido eu fechei o olho também é porque eles misturam imagina tu falas body eles falam body já é diferente porque eles misturam às vezes com a gente tava junto com o preto nesse dia e o preto tava nessa palavra isso é isso eu falei ah tá mas precisa de alguém que trans traduzindo porque você não ia saber nunca que será isso é muito bom mas assim é muito gostoso de ouvir eu tava até conversando sobre como realmente tem que entrar mais isso no Brasil acho que isso é um beat que tem muita cara do Brasil claro tem que ser as adaptações tem a cara do mundo em geral dá pra chegar em qualquer lugar porque é uma vibe que não é tão parada mas também tem aquela pegada assim mais dançante e tudo mais você pensa talvez no afrobeat na russa eu não conheço a russa não sei se seria um ritmo o russo aquela coisa durona que você vai pensar será que isso é a cara do russo eu particularmente não sei se seria mas se um Brasil país quente latino que gosta de beat que gosta de dançar é assim é realmente é só falta entrar ter uma adaptação tem que claro não é exatamente o mesmo beat eu tava até conversando tem que ter uma adaptação um mix de um produtor que tenha muita raiz daqui com alguém que tem um cheirinho de lá como que a gente como que a gente traz isso aqui como que a música aqui tá pegando né faz um refrão mais forte ou não ah o refrão daí não é tão importante não aqui a gente reforça mais aqui é dá só essa essa roupagem pra ele entrar realmente com a cara eu acho que quem fizer isso com vontade mesmo de realmente perpetuar e não ah fazer um beat né e lançar e depois tem minha carreira não realmente querer construir isso no Brasil eu acho que tem que tem muito muito espaço aí pra tá crescendo mas vamos chegar lá eu vou chegar lá eu sei já falei com ele vou fazer uma música com a Ludmilla ah é conhece a Ludmilla ainda não 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 conheço mas eu tenho tenho que atrair tenho que puxar isso pra mim claro com certeza já pensei tem o Vugo FK tem o Gabi por aqui já falei com ele já entramos em contato com ele tem o Gabi do Rodriguinho o Gabi é um queridão tem o cabelinho e eu quero muito essa coisa de juntar por exemplo eu que já faço afrobeat né e um artista do trap imagina um artista de pagoda fazer afrobeat imagina uma Ludmilla fazer um afrobeat um cabelinho fazer um afrobeat algo meio inesperado aham então eu ia gostar de fazer isso a Lud né eu não não sou um produtor musical da parte técnica assim né mas até o próprio Preto né que reconhece mais ele falou que ela até deu uma flertada né uma música dela que pra mim é uma das melhores músicas do show a mais animada a coreografia mais maneira que ele falou que é um remete muito né ele falou que é praticamente um afrobeat abrasileirado que é aquela olha lá quem chegou bebê a turma da Ludmilla toma é um mudadinho sim ali ela tem e ela bota e assim até uma música que ela traz muito assim né ela bota ali todo mundo coreografia com a bandeira da Jamaica né que remete muito a música bem dançada então assim é isso que eu falo é trazer e no início botando né essa roupagem até uma hora você consegue limpando um pouco mais e ficar o afrobeat mais puro mas acho que pra esse primeiro momento até pro ouvido né a gente que trabalha com rádio a gente fala que quando a gente vai lançar uma música a gente tem que fazer um sanduíche de sucesso né assim pô vou lançar uma Chelsea no Brasil né que ainda não é conhecida pô tenho que botar ela ali entre um Tiaguinho e uma Ludmilla por quê? porque é um fator que faz a pessoa assimilar melhor né se eu boto duas, três desconhecidas fica muita coisa desconhecida então você bota ali você faz um encaixe que aquilo assimila melhor no ouvido da pessoa ela já já vira um ritmo mais conhecida então acho que é um pouco isso assim é fazer esse essa adaptação até o momento que ele vai poder ser mais puro ou até que vai se criar uma nova vertente assim né um afrobeat um pouco mais abrasileirada acho que como em qualquer lugar né a música ela vai chegando pelo menos é a minha visão ela vai tendo né adaptações né hoje né um funk que a Anitta faz se você pegar com funk de dez anos atrás o primeiro CD dela e ela já vai misturando é tipo um funk às vezes mais pop já mais pop no meio já entra ali um quezinho do que a gente tava falando agora que zomba não do latino lá do Maluma do J Balvin do reggaeton ela já bota um cheirinho de reggaeton ali porque ela quer entrar nos Estados Unidos ali a Flórida tudo isso é a região que é mais fácil de você né tá sendo aceita né muito mais fácil você ser aceitando a Flórida né numa Califórnia do que no interiorzão lá com os caras meu irmão os caras olham brasileiro os caras nem querem nem saber né latino de nada na frente deles assim não entra né meu irmão esquece eu já fiz uma viagem lá de carro que você para nos lugares que os caras te olham meu irmão tipo assim o que que tu tá fazendo aqui teu latinozinho mete teu pé rápido tu olha ele tá olhando pra tua cara tu sente que ele tá olhando pra você falando assim mano o que que você tá fazendo aqui interiorzão lá é brabo esse dia eu tava até ontem vendo um quem tá lá tá é um tá até trabalhando lá trabalhou comigo com o Manuel é o DJ Pelé que era foi DJ do foi DJ do Nego ontem eu vi a foto dele lá Filadélfia e lá é bem interiorzão né assim é um lugar né igual Flórida que eu brinco que que é o México ali dentro dos Estados Unidos só né só tem as leizinhas americanas não é Estados Unidos de verdade né e assim hoje você já fechou Portugal Angola como é que como é que tá assim onde que você mais gostou tem algum lugar que você sente muita diferença assim ah não o show aqui em Portugal tem uma característica que é diferente eu sei que todos os lugares são diferentes mas assim qual é a sua percepção de quando você faz um show né na África Angola quando você faz aqui um show em Portugal né esse ano já tem marcado né pra Guiné Inglaterra Suíça como é que a sua percepção você muda um pouco você adapta seu show ou não ele é sempre o mesmo não nós tentamos sempre adaptar tanto que há vezes que nós cantamos até músicas que ainda não saíram só pra dar uma nova dinâmica começamos agora a incluir bailarinas porque a minha atuação às vezes é meio parada tô eu a cantar interagir com o público mas o público quer sempre um momento que seja o pico mais alto sabe então nós tentamos agora adaptar bailarinas bailarinas e tudo mais só pra dar uma nova dinâmica agora comparando os públicos eu sinto que o público cá só é mais conservador é não conheço deixa eu observar primeiro deixa eu consumir primeiro e depois daí eu vou dar a minha opinião já em Angola não é ouviram a batida tum 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 é vem bora vamos dançar já e vamos curtir então eu sinto que é só mais essa diferença porque as pessoas de cá consomem sim o meu trabalho eu tenho estado a ver que tenho estado a crescer um bocadinho mais agora o sítio onde eu mais gostei de atuar hum hum não sei ou às vezes assim não é nem o sítio mas o público aquela noite aquele dia você fala esse dia foi especial esse dia esse dia eu demorei pra dormir Newcastle foi Newcastle porque foi a primeira vez Newcastle em La Terra sim, sim atenção que foi um público bem mais pequeno eu já atuei pra mais gente mas aquele foi um público muito mais pequeno só que tinha sido a primeira vez eu não sabia como é que ia ser eu não tinha noção sequer que a minha música realmente tocava lá o que as pessoas conheciam a minha música e todo mundo começou a vibrar tinha uma menina que depois pediu pra eu cantar pra mãe dela Antima que é a música que eu falo sobre os pais então acho que foi um dos shows que mais me marcou não sei se foi o mais fantástico até agora mas foi foi o que te marcou e eu morei um tempo na Inglaterra assim o povo lá é bem fechado assim que você falou daqui se o português você já acha que já demora um pouquinho lá é pior ainda lá tinha um cara da padaria lá que eu fiquei três meses dando um bom dia pra ele no quarto mês ele respondeu falei que fina que bem que ele escutou achei que ia ficar aqui seis meses dando um morning sozinho aí ele me olhava what do you want what do you wanna falei pô tá aqui enfim né recebi um bom dia também né valeu então assim realmente deve ter sido legal né você ver a galera vindo com você que é um público sim porque aí tu também começas a perceber um bocadinho a dimensão do teu trabalho aonde tá chegando até bem pouco tempo era só Angola e Portugal de repente já vem Inglaterra vem França vem sei lá vários países Bélgica então tu já olha Luxemburgo tem um monte de países quem for os meus destaques vai ver são países em que eu fui literalmente pelo meu trabalho pela minha música e entender que as pessoas conseguem me perceber às vezes mesmo sem eu estar a falar o idioma deles pra mim é fantástico é o que você falou né sentimento né quando o sentimento chega não precisa ter o idioma mas aí é onde eu volto pela melodia aí é quando tem que ter um negócio às vezes sem você falar nada só de você estar só a melodia já tem sentimento eu ponho sempre sequestro das minhas músicas ou no início ou no fim eu ponho sempre não, não, não muita gente às vezes fica tipo não, não, não eu digo gostaste disso então já cantar isso então é mais a melodia o sentimento tu pões na música um grupo que eu sou mais fã assim de escutar meu gosto pessoal e que eu tive o prazer de estar em vários shows com eles aqui na Europa vim duas ou três turnês juntos é o Rapa depois e o vocalista e o vocalista o Marcelo Falcão muitas das músicas ele começava no Cantar Olá que pô a gente era amigo e tal e depois é aquele o Cabeludo? isso é o do Axé? não, o Axé não aquele é o Carlinhos Brown não, não é o Carlinhos Brown porque tem não, não, não tem um que eu conheço escador de ilusões meio cacheado, né? valeu a pena usa assim uma bandana não? não bandana não não sei tem o que é bandana é o Bel Marques não, não é o Ricão não é o Ricão aqui, não Marcelo Falcão esse aqui, ó não, não é não é MC esse ah, não eu tava confundindo com o outro mas eu mas já vi isso a foto dele aqui famoso famoso tio Jet e ele começava muito com isso eu lembro que eu lembro que ele começava muito com isso eu sempre perguntava né, porra era muito fã um grupo que tem uma diferença então assim tem artistas hoje pelo nosso meio que a gente tem o prazer de estar junto mas foram artistas que quando eu era criança não era fã até por causa da idade não era tão eles não eles é um moleque que já era alucinado e aí tive o prazer de ficar muito amigo dele e poder viajar junto então, pô eu tava sempre perguntando tendo curiosidade né, assim e ele falava cara, eu começo muito pela música tanto que o primeiro álbum solo dele eu tive com ele algumas vezes no estúdio eu via ele fazendo ele começava oh, 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 oh e aí vinha o My Brother e tal ele começava só na voz ele pegava às vezes gravava uma melodia que vinha na cabeça ele ia gravando pra depois ele pegar e botar uma voz em cima daquela daquela métrica ali, né eu já não sei o termo adequado eu prefiro me preservar pra não me chamarem de burro mas eu não percebi e você gosta da caneta também você começou por isso você falou uns nove anos e tal era poemas textos até o dia em que eu decidi transformar um poema aquela fase de criança paixoneta e tudo mais transformei um poema em música e resultou então até hoje eu primo muito por isso porque eu acho que eu gosto da sensação de receber um feedback de pessoas por exemplo na faixa etária dos 50 40 e tal me agrada porque eu fico ah, então eu consigo ter bagagem pra atrair essa pessoa porque no geral é sempre aquela cena de fazermos músicas pro nosso público que é o eu sou mais teenager você tá vendo eu canto mais pra pessoas de 20 19 18 12 por aí então mais uma vez agora eu entendi porque você trabalha tanto com o Manuel eu tô habituada a lidar com eu tô habituada a lidar com dando as opiniões idosos tô habituada a lidar com eu tô sem o Mohamed aqui coitado do Manuel o pior é que não ele não tem nada ele não tem nada de 40 anos tipo nada desculpa a tua idade não tem ele tem uma energia tão jovem que às vezes quando estamos assim juntos eu até me sinto mais velha que ele porque nós temos aquela cena nós não bebemos primeiro vamos assim atuar é já olhei é que nós já nos comunicamos pelo olhar tipo bora bora vamos ninguém fica então ele tem uma energia muito jovem muito leve muito leve então tu nem notas que ele tem 40 só quando tá conduzido alguma coisa eu já tentei fazer o Manuel beber cara um dia quem sabe eu consigo não não dá não dá eu já não já tentei já tivemos evoluções já teve evolução a última vez que eu entrei nesse carro que eu tava até sem graça e tivemos surpresas tá bom tá bom estamos chegando lá estamos chegando lá já fui tentando já lhe pus a dançar músicas da Angola agora o meu compositor também eu não queria falar mas aí ó já estamos chegando já estamos chegando e seu próximo single né que será lançado dia 22 sim na sexta-feira 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 então na verdade já foi lançado já acabou de ser lançado é Control falei certo ou é Control mesmo é um projeto eu nunca sei se eu falo inglês se eu puxo pro português é Control fica assim mas sim é um single na verdade que não é só meu é um single do Black Speagle com a minha participação e a participação do George que é um cantor cabo-verdiano o Black Speagle é o mesmo DJ do projeto que me fez estourar do Versos e Poesias então agora embarcamos numa vibe que é também afrobeat mas já puxamos o George que é um pouco mais da Kizomba Gerosuke e tudo mais pra unir mesmo países africanos maneiro e por que que você acha que tem essa dificuldade né eu vejo né como é que como é que é até que o preto eu esqueci agora é Papaloma Paloma como é que é o nome dos países Palops né por que que assim a gente vê essa principalmente artística né essa troca tão grande né dos países aqui né que falam da língua portuguesa Angola Moçambique Portugal e você acha que o Brasil não entra nessa história você acha que pela distância assim porque você vê né qualquer artista qualquer artista né eu tô aqui há pouco tempo né mas pelo que eu percebi um artista que vai muito bem na Angola ele vai ter espaço pra fazer um show aqui em Portugal pode não fazer uma agenda mas ele vai vir aqui vai fazer um show ou outro em Moçambique mesmo assim um artista muito bem de Portugal ele vai ter espaço pra ir lá pode não ser tão forte um é mais forte lá um aqui mas tem espaço né eu vejo que assim né você vê que no Brasil já não né artistas muito grandes aqui se for no Brasil não vai fazer show quer dizer pode fazer não vai ter público pra ver sim sim aí eu acho que é só pelo fato de serem um público além de ser reservado eles são bem mais consumistas é do tipo eles consomem aquilo que é deles consomem demais o que vem de fora eles abraçam obviamente mas é aquela cena de vamos crescer ou vamos fazer crescer o nosso povo vamos tipo nos unir que é pra crescermos todos juntos e quem tiver de vir lá de fora também é bem vindo mas eu sinto que é um pouco ainda essa limitação de dar prioridade aos brasileiros mesmo e depois aos que vêm de fora isso que é também por não terem tanta abertura é eu acho acho que é mais uma questão tipo da abertura propriamente não há muito essa procura eu particularmente ainda não tive por exemplo um convite pra ir atuar no Brasil é eu acho que não tem tanto esse pra ver então acho que é tipo e acho que é a procura propriamente e também por uma questão de estilo propriamente eu acho que é isso eu acho que é mais abertura mesmo sim porque assim por isso é que entra essa cena de estilo e é um trabalho caro é um trabalho que tem que ter porque até nós também nos focamos às vezes no que é nosso tipo vamos fazer uma kizomba vamos fazer sei lá o que mas nunca pensamos se calhar uma kizomba com um tiaguinho que faz pagode se calhar resulta então vamos tentar já começar a criar essa ponte pra chegar lá eu acho que é mais por aí nós não temos tantos trabalhos direcionados pra o Brasil e assim no Brasil infelizmente até pelo tamanho as cifras são muito altas você vai hoje querer lançar uma música de pagode em rádio você não vai fazer ela ranquear no top 5 gastando menos de 300 mil reais você vai pra um sertanejo a brincadeira já triplicou já é milhão pra você tá lá nas cabeças então assim e não é numa música né ah não vamos pegar e fazer uma música lá não você tem que fazer três por ano então ah não do pagode você tá falando já de um milhão só de rádio por ano mas não sei quanto de digital então assim realmente tem que ter um foco e uma consistência né e aí é que tá nós também ainda não estamos habituados a literalmente investir na mídia isso em Angola é pouquíssimo tipo tu vas a rádio porque sim às vezes tu vas a rádio porque a pessoa simpatiza olha vem tu não pagas propriamente pra ir as rádios ou pra tua música tocar tipo tá a tocar no Brasil todo entra e foi tu não não tem essa coisa ainda das pessoas investirem mesmo no digital ou no rádio televisão no Brasil muitas das rádio são tabeladas não tem nem não é nem questão de escutar antes de escutar já tem quase uma tabela então isso isso interfere eu acho que assim é o que eu falo o principal é a consistência eu acho que é muito eu como empresário acho muito melhor ter um artista que ele lançou durante dois anos cinco músicas ali no top 50 do que um artista que bateu um top 1 top 3 e as outras quatro músicas não chegaram a lugar nenhum né então é realmente né assim aí é muito risco né você abandonar tudo aqui pra fazer um investimento só focado lá música após música investimento alto pra quem sabe né algum momento ter esse retorno sendo que você tá aqui tem que aí é a hora que se entra uma gravadora né a máquina já começa a rodar já consegue fit vírgula né e tudo mas nós também temos estado um pouquinho mais focados no mercado brasileiro o Moscou também por ser brasileiro já ajuda no mercado ele já tem noção do como é que funciona já trabalhou com artistas grandes lá então já vai dando meio que as diretrizes todas do como é ou do que é que nós podemos fazer pra chegar lá é porque também tem algumas né tem o volume mas tem os veículos chaves né assim né ah não precisa fazer todas as TVs mas fez um agora não é nem mais agora é o Caldeirão mas na época o Faustão da Globo Domingo não precisa fazer mais nada acabou fez o Faustão Domingo pode voltar pra cá chega lá aterrisa de manhã faz o Faustão e volta pra casa não precisa fazer mais nada aí já não sou eu que tô falando aí já é o público mas eu tenho que concordar assim realmente né num segmento pagode e tal isso escuta ainda é se escuta dos empresários se tocar no Brasil inteiro e não tocar na FMU Dia melhor tocar só na FMU Dia do que tocar no resto do Brasil e não ter FMU Dia porque assim né nesse segmento a gente graças a Deus tem uma relevância muito boa é e o que qual artista que seria assim você falou né de grandes referências que você tem como Whitney Whitney Beyonce Drake qual assim se pudesse falar um meu sonho de um dia poder gravar qual que seria que você falaria a Beyonce sempre pensar duas vezes e ah eu ia gostar muito mas eu sinto sempre é aquela coisa tu tens de atrair o tempo todo ainda que não aconteça aquela cena de que pode acontecer porque não é garantido então é muita coisa que eu tenho estado a conquistar durante esse tempo todo e só fez um ano agora desde que eu comecei a ficar conhecida que se me perguntasse se eu acreditava que fosse acontecer uns dois anos atrás não então é mais aquela cena de atrair mesmo pra mim dizer que pode acontecer então eu penso sim cantar com uma Beyonce cantar com uma Anitta com uma Ludmilla eu penso sim tem que sonhar alto né tem porque sonhar baixo né e acho que realmente é isso né quando você bota a energia no lugar certo a chance de a chance de acontecer é gigantesca Barbosa vamos lá meu querido agora é a hora do react que a gente solta tipo três matérias vai dando pause e aí ao fim de cada uma você faz um comentário react ou se realmente preferir não falar nada pode apenas falar passamos para a próxima é claro que eu vou tentar insistir até você falar o melhor cantor de Angola é sem falar o nome do preto show né por favor e nós sabemos que eu sou o melhor né o melhor cantor cantor de Angola é todos todos fazem arte cada um tem a sua escolha a questão não é humilde eu me sinto como é que eu digo se tu vejo há um tempo atrás eu fazia isso e eu perguntava a tabela votação em televisão dez pontos x ponto x mas depois de um tempo eu fui vendo fui vendo mais matérias fui vendo mais cenas nós não estávamos capacitados capacitados a dar pontos e avaliar outras pessoas porque o teu gosto tu não tens que expor ao mundo e todo mundo dá conta o gosto do fulano é x e avaliar não estou disposto a avaliar ninguém gosta de ouvir todos então nesse tipo de situação da avaliação não estou o preto é um fenômeno né cara eu tive aqui a gente gravou junto mas a gente passou uns três, quatro dias juntos ele não fala né eu brinco que é só discurso quando ele fala é sempre é sempre polé ele abre para falar qualquer frase e ele já vem com a frase de efeito eu não vi ele começar a terminar um assunto sem uma como é que é como é que é meu irmão eu gostava quando ele falava todo milionário tem que ter uma D-Wagon e uma Vito para levar suas Guts e Louis Vuittons atrás um milionário sem a sua D-Wagon e a sua Vito tem que ter tem que ter é como é que é é o status não é não o que ele fala como é que é é o posicionamento tem que se posicionar é fenômeno esquece esquece ele não passa por um assunto assim não fez um comentário assim passou batido ele só vem ele só vem com o discurso é o preto né mas eu eu por acaso concordo porque aquela cena do que o que é melhor para mim pode não ser melhor para ti então não tem como generalizar e dizer ah o melhor da Angola é o preto ou então o melhor da Angola ah o melhor da Angola é a Chelsea não tem como primeiro é que já vamos naquela de serem estilos diferentes gostos diferentes eu concordo com o que ele disse que não dá para discutir gostos é tipo jogo para ti o melhor é o Messi para mim é o Cristiano Ronaldo para o Manuel pode ser o Neymar a gente interna ele que não deve estar vendo futebol né aí a gente é só internando para achar isso né então é para gostos são gostos falar que só quem achara isso é a mulher dele mas nem a mulher dele deve estar mais achando né o que? ah é e o preto e o preto acho que meu irmão o preto acho que está mais do que a mulher dele porque a mulher dele não deve estar mais achando não né mas eu concordo assim só para deixar assim o preto eu concordo com muita coisa que ele fala só que o jeito dele falar é bom demais né é bem articulado é muito bom vamos para o próximo eu não sei o que eu senti o que isso vai passar aqui não sei porquê que eu senti ou em algum lugar eu acho que ainda bem que esse vídeo passou aqui juro porque no dia em que eu ouvi eu me lembro que comentei com uma amiga sobre isso porque aí é que está eu acho que independentemente de eu trabalhar hoje com o Manuel claro que muita coisa mudou desde que eu comecei a trabalhar com o Manuel e com o preto porque hoje até o meu posicionamento é bem diferente a forma como eu tenho estado a trabalhar a dinâmica em si do meu trabalho é muito por causa daquilo que eles têm feito também em prol da minha carreira mas ainda acho que o que ela disse aí que agradece a ela mesma eu acho que foi mais no sentido de eu tive de acreditar em mim quando muita gente não acreditou e o que eu costumo dizer a ele várias vezes hoje o Manuel é mais família que muitos parentes meus e é indiscutível porque nós às vezes temos muito aquela cena de romantizar o ser o ter o mesmo laço sanguíneo muitos amigos meus hoje me dão mais suporte do que familiares meus então sei que em muitos momentos em que eu não acreditava em mim mesma eu precisei de ter o Manuel eu precisei de ter os meus amigos ou ou quando não tinha nenhum dos dois lados me tinha a mim que é para dizer não eu consigo chegar aí eu vou lutar por mim porque no fim do dia é o meu sonho eles estão aqui a dar o suporte deles a sonhar a dar asas aos meus sonhos mas eu sonhei com isso então eu é que tenho de fazer acontecer no fim do dia porque muitas vezes até com relação ao trabalho eles me dizem uma coisa eu digo ah, Moscova não concorda Manuel Moscova é tipo não, nós estávamos embaixando a Moscova então eu Moscova é do preto já, ficou então eu digo olha, não já eu digo olha, Manuel eu não concordo ele diz é paixão você é tu é que decides tipo, é a tua carreira se tu concordas bora se não vamos repensar vamos pensar numa outra estratégia e vamos avançar porque é exatamente isso eu quando comecei em 2012 eu me lembro que quando eu comecei a cantar já teve comentários de tias minhas ah, estás a fazer barulho para de cantar estás a fazer barulho eu ficava ah, eu vou continuar a fazer o meu barulho então é isso que eu quero pra mim vou fazer barulho até aperfeiçoar então aquela cena de ser eu mesmo ser eu mesmo acreditar em mim acreditar no meu potencial acreditar nas minhas capacidades e na minha música em específico e levar a sério porque hoje as mesmas pessoas que me diziam que eu estou a fazer barulho que na escola seja família ou amigos sei lá qualquer meio as mesmas pessoas que tentavam me pôr pra baixo são as mesmas pessoas que hoje consomem aquilo que era o barulho porque eu só aperfeiçoei aquele barulho então eu gostei muito desse discurso dela porque me deu passou logo essa energia de que eu acreditei em mim por isso é que eu também estou aqui e daqui a pouco essas pessoas que falavam do barulho ainda vão te ligar pra pedir alguma coisa essas que não acreditam ainda são quem ligam pra pedir alguma coisa oi Chelsea você está tão bem né ai que saudade você não sabe o que aconteceu nós fomos agora pra Angola mas você não sabe o que aconteceu é que tu vai se fugir tá ligado você não sabe o que aconteceu você vai se fugir exatamente nós fomos agora pra Angola o Muscov disse acho que esse mês foi o mês em que mais descobrimos parentes teus ah eu sou teu primo ah eu sou não sei o que ah em situações de desespero nunca apareceu ninguém não mas é sempre assim nunca apareceu ninguém situações de desespero perda de parentes nunca apareceu ninguém hoje porque ah eu sou teu primo eu te vi tu tinhas um ano não lembro que eu vou lembrar tem problema de família eu concordo 100% tem gente que é complicado é eu na minha família pô outro dia eu quase fiz transfusão de sangue só pra falar que a tia minha não tinha mais laço comigo quase que eu fuso os pessoal eu falei troca tudo eu vou falar que nem conheço mais esse mamute mano porra meu irmão tá maluco eu falei troca tudo ela nem fala que tem laço sanguíneo esquece meu irmão nem te conheço é o mamute não meu irmão porra é o negócio lá que é ruim na minha família Jesus porra o negócio é esquece porra você botar a cruz chega perto a cruz até se arrepia meu irmão não não a cruz fica até arrepiada você vê que a cruz faz assim e volta tá ligado em verde também fica em verde chega em casa a cruz volta pra posição normal ela fala ufa meu irmão graças a Deus eu sou muito de energias eu também acho que nós os dois somos muito assim muito de energias se você chegar perto dessa meia tia você vai ver que o brinco cai meu irmão você acorda na dor na garganta meu irmão você é sal que você mais gosta é a voz você vai começar ai mas não é eu a voz vai embora é um negócio de cinema esquece esquece é bom que meu irmão não dá nem pra processar porque eu não falei o nome só se identificar tem mais de uma só vai saber se ela se quiser tem um monte filho tia é tia falta aí mas por favor ainda tem mais a última And when I'm not on my phone or not in that world, once I put it down, the only thing that's around me is my world, which is my friends and my family and my dog and my grandparents. And that's the stuff that's actually happening with me. But me being able to share what I want to share, it's no different than any other artist doing exactly what I'm doing. And that's, I'm okay with that. So... Ih, quase fui pro inglês. Eu acho que ela só me descreveu. Eu ia meter aqui. Eu acho que aí ela só meio que me descreveu também. Porque eu concordo com aquilo de serstu o gestor daquilo que as pessoas vão ver. Mas você não acha que em algum momento, né? Acho que ela já passou talvez esse ciclo todo. Mas você não acha que tem um momento que, na hora que chega, que é muito difícil você conseguir falar Cara, fui lá, trabalhei. Esse é meu trabalho. Essa fama, o ônibus tremendo, o aeroporto parado. Agora eu cheguei em casa. Eu virei uma pessoa. Agora aqui eu vivo. Agora aqui é eu, minha avó, meu cachorro, meu irmão. Igual era antes dos Estados Unidos querer parar e botar 150 mil pessoas no estádio pra me ver. Isso a gente que trabalha com artista sabe como é que é. Como é que você vê isso? Como você acha que conseguir manter a sanidade, o pé no chão, que eu acho que tem algum momento que por mais que você trabalhe isso, é difícil não descolar um pouquinho de você falar Cara, eu tô gigantesca. É o que você falou. Eu acredito em mim. Eu falava que eu tava fazendo barulho. Agora tem 80 mil pessoas aqui pra me ver. Assim, como, e aí vem, vem, né, um, por exemplo, aqui que estamos falando, mas vem o Manuel e fala assim, é merda, isso aí tá ruim. Tá errado e você aceitar isso, ao invés de falar, pô, tá ruim, é você. Olha, eu botei 80 mil pessoas aqui, tu quer falar que tá errado, tá certo ou tal? Como que você avalia isso? Como que você tenta se preparar pra tá, né, mais pra não fazer isso? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu vou dizer que é sorte, sorte, benção, sei lá, qualquer coisa positiva, qualquer energia positiva que quiserem atribuir a isso, porque eu tenho dois mentores. Eu faço sempre questão de repetir porque são as pessoas que me ensinaram a lidar com isso, muito antes de eu sonhar, se querem em explodir, em começar a ficar conhecida, eu já tinha o preto a dizer, olha, o mundo da música é assim, funciona assim, eu tô aqui há X anos, vivi isso, 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 então quando for a tua vez, tu já tens tudo aqui na, 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 à tua frente ou na mesa, então cabe a ti entender isso como realidade ou como verdade ou não, então o Manuel, mesma coisa, eles são sempre aí a me dar direções de como, até mesmo a forma como eu hoje em dia tenho agido, tenho me posicionado, é muito por causa das bases que eles me passam, então essa coisa de separar a Chelsea artista e Chelsea em casa ou Chelsea a família, eu já era essa pessoa, qualquer pessoa que me segue sabe disso, eu não, não exponho tanto assim a minha vida, eu coisa parecida, porque não faz parte de mim, eu já sou assim, já sou bem mais reservada, então eu sinto que o que as pessoas têm de ver mais agora é a Chelsea artista, já vou dando uma pista ou outra de como é que eu sou, do meu lado mais extrovertido, porque muita gente que me vê pensa sempre que eu sou bem cara trancada e tudo mais, mas não, eu sou boa vontade, boa simpática e tudo mais, só que eu sinto que é um lado que as pessoas têm de ir conhecendo aos poucos, para começarem a gostar muito mais de mim, não só como artista, mas também como pessoa, então é uma cena de eu já saber separar os dois lados, críticas na internet e tudo mais, há muita coisa que eu nem vejo, ele próprio que me diz, olha, não responde tal coisa, bloqueia o comentário, não vê, porque eu consigo ter os pés bem acentos ao chão graças a eles também, e porque eu já sou assim, bem mais no meu canto também. É, eu brinco né, na internet, se não tem like, não tem hate né, para você ter hate, você tem que ter o like, se você não estiver gerando like, ninguém vai bater, ninguém bate, a gente no Brasil brinca que ninguém bate em cachorro morto. Então, irmão, você tem que estar bonito na foto para quererem bater. Foi na altura em que eu ganhei, ganhei três né, não, dois prêmios na altura, em março, acho que foi antes do álbum, foi antes do álbum, eu ganhei dois prêmios no Top Rádio Luanda, em Angola. E postei, fiquei super feliz, meus primeiros prêmios e logo dois e tudo mais, e logo nas categorias em que eu estava a concorrer e com artistas enormes, que já estavam há algum tempo no mercado, mas apareceu alguém que disse, olha, como é que é, me lembro, disse, ah, aproveitou-se da morte do pai para fazer sucesso, eu disse, ah, como assim? Disse, ah, respirei fundo, fui me lembrando de tudo, do que eu passei, de tudo, 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 disse, não, essa pessoa não vale o meu esforço agora, eu não vou retribuir isso, porque a pessoa não sabe o que eu passei para estar aqui, meu pai morreu, sei lá, em 2021, eu já cantava, então eu já estava à espera desse momento, eu já queria que as pessoas reconhecessem o meu trabalho, então não é me aproveitar a coisa para dizer, então disse, ah, pá, não vou gastar energia com isso, bloqueei e segui a minha vida, mas foi algo que me tocou, porque acho que as pessoas esquecem muito de que além de ter o artista aí, há um ser humano, acho que as pessoas esquecem muito, então o que eu apelo sempre, mesmo nas minhas redes sociais, em posts, o que eu tento passar é mesmo essa cena de paz e amor, porque eu acho que é isso que falta muito no mundo, a empatia, aquela cena de fogo, se eu sinto quando me dá uma cutucada, o outro sente, então eu não vou dar a cutucada, para saber? Nunca perdeu a cabeça e mandou um desses para casa, para aquele lugar maneiro, não? Nunca mandei para aquele lugar, mas já dei uma cotovelada, acho que eu tinha contado, eu fui atuar em Angola e a pessoa pediu para tirar foto e chega sempre, é o que eu peço sempre, eu sou gaga então, olha pessoal, aí quem não sabe, eu sou bem gaga e quando eu estou a conversar, eu gaguejo muito. Não, você não, bem gaga, você não gaguejou nenhuma vez até agora? Não, é porque eu dou pausas. Só para ele entrar na minha sala, ele fala quantas vezes, chefe, 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 aí é gago, você não escuteu uma vez? Não, mas eu dou pausas para não gaguejar tanto, mas então... Porra, gaga é ele que eu fico aqui, eu fico meia hora e passei a frase, e tantão é que... Meu irmão, e quando ele fica pressionado aí mesmo, que meu irmão, que não sai, que enrola o negócio. Ah sim, mas como eu estava a dizer, eu hoje tenho essa mania que é, quando chega um homem, porque o homem tem logo aquela cena de que, eu não sei, nem vou dizer banalizar ou vulgarizar a mulher em si, mas por ser mulher eu acabo por sentir mais, e se calhar muita gente que não vai perceber, mas eles já chegam a tocar aqui, e eu dou sempre um toque, eu chamo sempre e digo, olha, antes de tocar, pergunta se podes tocar, porque tipo, é o meu corpo, eu posso não gostar. Uma coisa é aquele, aquela mãozinha que você ainda encosta aqui, quase sem querer encostar, só para tirar foto, aquela coisinha. Já vem, já vem, já vem, e não é só tocar, ele já vem, já tagava. É, já senti, já senti, é onde termina a costela, onde começa o quadril, né? Só, então, lá o camarada foi, tocou, e eu senti a mão abaixar. Aí foi. Aí, sata, maluco, sai daqui, pá. Yeah, preferi perder a cabeça, porque o meu corpo, as pessoas às vezes gostam mesmo de passar dos limites. Então, já queria ir para baixo, eu diria, ei, não, aqui não. Não, agora, não sabe. E para finalizar, me fala uma coisa, quase que eu falei errado novamente, Chelsea, escolha da sua mãe, seu pai, tem alguma inspiração no time inglês ou nada a ver, pura coincidência? Tem. Tem? Como pai, gostava do Chelsea. Jura? Yeah. A minha mãe também. Era a época que o Chelsea não era o Chelsea, né? Era um time pequeno, né? Não tinha sido comprado nem pelo Abramovic, né? Que aí foi quando ele realmente virou o time, né? A brigar com os quatro grandes lá, né? Que eu acho que era o United, Arsenal, Liverpool. E tinha mais um. Acho que o Chelsea virou o quarto, né? Grande ali. Então, como eu estava a dizer, os dois gostavam do Chelsea. Só que a minha mãe gostava ainda mais. Então, ela falava, sempre que eu tiver uma filha, vai chamar Chelsea. Vai chamar Chelsea, vai chamar Chelsea, vai chamar Chelsea. E foi. Veio a primeira e única filha dela. Eu disse, pá, Chelsea. Ela amou o pai e disse, ah, não, mas calhar pode ser Maria. A minha mãe disse, é, esquece, Chelsea. Como ele também gostava, ficou Chelsea. E depois de Nurat, foi porque tinha uma... Acho que eu me lembro. Tinha uma amiga da minha mãe que tinha uma prima. Na verdade, era a vizinha, né? A nossa vizinha. Tinha uma prima que chamava Dinorá. Era Dinorá Silva. Então, ela disse, olha, mas escreve-se Dinorá com TH no final. Ele disse, mas quem for italiano vai pronunciar Dinorá-ti, tudo bem? Não é Dinorá. Então, a minha mãe disse, olha, então fica. Gostei muito desse nome. Primeiro, pensou em Chelsea a Cari, não Chelsea a Dinorá, mas ficou Chelsea a Dinorá. E hoje, a junção dos dois nomes faz muito sentido. Ficou artístico. Significa ponto ou porto de luz. Então, parece que... Luz é o quê? Luz é o Dinorá e o porto é o Chelsea. Dinorá é tipo o iluminado. Ah, bacana. Então, é ponto de luz. Eu achei que Dinorá fosse o sobrenome, mas não. É um nome composto mesmo. O nome completo é Chelsea a Dinorá, Antônio Danda. Ah! Ainda bem que virou artista, né? O mar, tem sido, não é? A gente, é o Chelsea a Dinorá, ainda bem que virou artista, né? O artista ficou bonitão pra cá. Agora imagina, chega lá no escritório de arquitetura. Não, vou estar encaminhando aqui, ó. A Chelsea a Dinorá. Imagina pra explicar. Ah, Chelsea a Dinorá. Agora, no artista ficou bonitão, né? Com vocês. Não, mas olha... Chelsea a Dinorá. Fica bonito, né? Mas eu sinto que em qualquer setor, seria bonito de se ver porque não há Chelsea a Dinorá. Sei lá, mas não há Chelsea a Dinorá. Aham. E sua mãe gostava de futebol assim, a esse ponto? Ela... Mas não sei se ela gostava até esse ponto. Acho que o nome em si... O nome em si que pegou mais dela. E aí que pegou mais. E seu pai que gostava de futebol mais. Porque lá... E aí, meu pai esquece. E lá... E lá o futebol inglês devia ser muito forte, né? Televisionado devia ser um dos principais, né? Sim, sim. É que eu lembro que o futebol inglês foi o primeiro a... A sair pro mundo afora a pensar nisso, né? Acho que na Ásia era muito forte lá atrás, quando ninguém nem pensava, né? E aí, meu pai já jogou também. Ah, jogou? Ah, bacana. Acho que meu pai já fez tudo um pouco. Acho que essa veia artística, eu puxei muito dele. Ele já foi ator, já foi jornalista, já foi músico. Já fez um monte de coisa. Ele já fez um monte de coisa. Cara, que maneiro. De jogador, músico, novela, político. E aí, ele já fez tudo um pouco. Ah, que maneiro. Que maneiro. Então, por favor, nos mostra aí. Sim, essa é a hora. Eu lancei em março. E eu sinto que até hoje eu consigo me virar super bem com todas as músicas do álbum que foram lançadas de março até que já passaram uns tantos meses. Então, as pessoas até hoje consomem o álbum. E eu trouxe mesmo pra ti. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado aqui, ó. Câmera, ó. Chelsea Adinorá. Mas eu gosto disso que você falou. Eu acho, eu gosto dessas coisas do álbum, de se trabalhar um álbum. Lá no Brasil tá uma velocidade que eu entendo que pra alguns segmentos, alguns artistas possa ter um resultado ali bacana, momentâneo. Mas eu não sou a favor. Acho que desconecta o público. Não consegue entender o trabalho, o momento daquele artista. Relembrar. Ah, não. A Chelsea teve aquele álbum que foi assim. Depois veio isso, que era isso. Assim, fazer parte. Tá conectado. Também por causa do digital hoje. Acabam por matar um bocadinho. Sim, mas é a balança, né? Nós, por exemplo, não comercializamos o álbum. Nós oferecemos o álbum. É, mas é a balança. Eu sinto que eu não... Arte não é pra comprar. Mas essa é a minha opinião. Mas quem comercializa e tá tudo bem. É a realidade daquela pessoa. Mas eu sinto que arte não se compra. Perfeito. Não, eu concordo. Eu acho que... Sim, eu já tive artistas que eu era empresário. Você me perguntava no passado. Eu já não lembrava direito o que que era. Porque começou o início do ano com DVD. Depois veio um EP. Depois veio uma participação. Depois que você não consegue fazer parte da história. Acho que isso que muita gente não percebeu. Que às vezes você... Você tem um ganho ali imediato. Ouvintes. Porque você faz vírgula com todo mundo. Você lança um monte de coisa. Você tem os números. Mas você não cria uma conexão tão forte com seus fãs. Exato. Ele não tá conectado. Não, pô. Primeiro o trabalho da Chelsea. A segunda música. Ele tem uma relação. Ele aproveitou aquilo. Não, já lançou isso. Agora já é Chelsea, Tuca. É... Sambas, não sei o que. Já lança de quatro. E aí, no meio do ano, já tá lançando Chelsea Eletro. Já é um projeto pop eletrônico. Totalmente diferente. E aí a pessoa não tem a conexão. Não lembra. Quando olha pra trás. O que que a Chelsea lançou? Teve uma música não sei o que. Mateve não sei o que. Mas isso era DC. Deu ou não? Você não consegue ter o... Os nossos trabalhos são sempre muito bem idealizados. Tudo que eu lanço, nós começamos primeiro. Olha, tá na altura? Não tá? Será que vale? Será que resulta ou não? Tanto que... O álbum em si é como se estivesse a contar uma história. Tem aquela fase que é... A primeira música é um follow. Que é tipo aquela paixão. Eu não consigo estar sem ti. Te amo muito. Depois vem o Silhueta da Dor. Que é já a fase de... E aí eu percebi que independentemente de qualquer coisa. Eu tô em primeiro lugar. E aí, então é mais por aí. E fecha com Sodade? Como é que se fala? Não. Na verdade, fecha com Silhueta da Dor. Silhueta da Dor e Sodade é a Bonus Track. Foi a Bonus Track porque eu já tinha lançado o Sodade. E tinha sido uma música de grande repercussão. E ela tá igualzinha ou tem alguma roupagem? Alguma coisinha diferente ou não? Tá igual. Mas, vou já anunciar aqui também. Nós vamos lançar agora a versão acústica. Ah, a gente gosta disso. Notícia exclusiva. Foi mais uma vez uma ideia de quem? Que isso? Ele tá acertando muito. Do velhoto. Ele tá acertando. O velhoto só acerta. Ele deu a ideia disso. Olha, bora lançar a versão acústica com banda e não sei o que. No início eu só queria que fosse back and track total. Mas lá depois ele disse, não. Vamos recriar mesmo os instrumentais. Lá fomos no estúdio, demos todas as direções possíveis. Então, tudo que nós fazemos é muito pensado. O tom da Azula é super pensado. Porque todo mundo, quando vê a Azula, é Chelsea. Achei que foi. Era por causa do Bulldog que você tinha feito pra gente combinar aqui. Não, também. Aí tá, o Bulldog patrocinou. Tá aí, só não vamos mostrar ainda. Aqui, ó. Ficou bonito aqui, ó. E aí, olha só. Então, foi tipo, tudo é muito, 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 muito pensado. Porque é o que eu disse? Eu sou muito de energia. E a Azula representa isso. Paz, aquela tranquilidade e tudo mais. Uma coisa bem mais profunda. Então, é tudo bem pensado. Com certeza. Obrigado, obrigada, Tia. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi todo meu. Olha, foi o meu primeiro podcast? Ai, não esquece. É o lançamento, primeiro podcast. Cara, na verdade, eu já fiz um em Angola. Primeiro aqui em Portugal, primeiro pro Brasil. Já apresentando, já falando que você vai estar chegando lá. Vai conquistar nossos corações. Eu quero ir pra favela. Brasileiros. Ai, ó. Quero ir pra favela. Um funk pesadão. Vou te falar, o Velhote tá acostumado, tá? O Velhote, quando a gente trabalhava... Já me contou, ele já me contou. Meu irmão, sabe? Cada caminho lá de subir e descer. Ele já... Porque a gente fazia muita. A gente fazia muita. Quando eu morro assim, mais perigoso, eu quero ir nesse... É. E assim, não morro. Não, mas eu quero mesmo. Se lá mesmo assim... Não, os mais perigosos... Não, não vamos falar, mas... Eu ia gostar assim, um baile funk. Vamos começar ali pela Rocinha, vai pro Vitigal. É. Ia, um baile funk, assim. Isso. Vai ali pro baile da Disney. Porque assim, o Brasil tem muito da África. É. África e Brasil são assim, Bahia, então... E assim, vai até, tipo assim, ele começa... Tipo, seis, sete da manhã, assim. Tá rolando. Mas o áudio mesmo, começa seis, sete da manhã. Vai até duas, três da tarde. É. Que é o pessoal vindo de outros bailes, entendeu? É o MC que fez dois, três shows na noite, vai pra lá de graça depois. O DJ ganhou dinheiro na noite, em vez de ir pra casa, vai pra lá de manhã. É. E aí começa. Aí começa, esquece. Aí é nego virando o olho, tentando morder a orelha. É daquele jeito, filho. Maravilha. E quem tá lá de frente, não sei se ainda tá, é o Rick. É ele, né? Então dá pra levar ela lá de boa. Não, bora. Bora, bora, bora. Vai, vai. Fala, galera. Chegou a hora de apostar no seu esporte preferido. Vale a pena se jogar com a PixBet, o maior site de apostas do Brasil. Só na PixBet você joga, ganha e recebe na hora, na velocidade de um Pix. Na hora de fazer aquela aposta, se joga na PixBet. A melhor cotação do mercado, recebimento via Pix e depósitos a partir de um real. Isso mesmo, a partir de um real. Cadastre no site pixbet.com e confira as infinitas possibilidades e combinações para você ganhar aquela grana. PixBet. Vale a pena se jogar. Pode apostar. PixBet. Chelsea Dinorat. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não, Chelsea Dinorat. Agora foi. Não, Dinorat. Dinorat. É, não vai sair. Ou saiu de Chelsea ou saiu Dinorat. Mas vamos falar de Dinorat. Tá bom, tá bom. Fica de frente. Muito obrigado, Chelsea. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E você que curtiu, muito obrigado por ter ficado aqui até o final com a gente. Clica aqui, se inscreve que semana que vem estamos de volta com mais um episódio Bulldog Show aqui diretamente de Portugal. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado.